Shalom, queridos! Sejam muito bem-vindos! Vamos falar aí hoje, na quarta-feira, nós temos a nossa live sobre portais. Inclusive, estou aqui, eu tenho o meu livro Segredos Portais, que para você que adquire ele online, ainda eles estão sendo organizados, estou organizando como editora para fazer a impressão deles em livros. Por enquanto, eles têm nesse formato. Eu organizei ele num formato de apostila, então você pode imprimir e a apostila tamanho A4 fica bem fácil a leitura de manusear também. Então, vou falar hoje um pouquinho sobre... esse aqui é o livro Segredos Portais. E eu quero falar um pouquinho sobre portais, porque algumas pessoas desconhecem esse assunto e não sabem o que eles, a importância deles e o que eles podem fazer na vida de uma pessoa. Os portais são importantíssimos. Eu quero trazer agora para você uma explicação sobre isso. Eu quero explicar que Jesus orou nos portais, que ele também falava sobre isso. é algo muito poderoso. E quero falar também um pouquinho sobre aprisionamentos, né? Ou melhor, chamando assim, vales, que são lugares dimensionais, que não é falado na igreja. E aqui não estou de nenhuma forma criticando a igreja ou desmerecendo. Mas, esses são assuntos profundos da palavra de Deus que precisam ser ensinados, porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que está totalmente envolvido por questões sobrenaturais, esotéricas, místicas, transcendentais, enfim, como você quiser chamar nessas expressões. E, a partir do ano 2000, isso cresceu muito. Cresceu muito. quem é cristão há mais tempo vai lembrar disso que era muito falado a respeito de uma nova era que ia acontecer. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com você. Então, me ajuda a lembrar aí sobre a questão da nova era para me explicar o que se abriu, que portal se abriu nesse assunto de nova era. Então, enquanto isso aí, não sei se está chegando por aí, seja muito bem-vindo. Aqui eu estou com o meu... deixa eu só ver aqui. Eu deixei reduzido aqui os comentários, mas mesmo assim é importante eu dar uma lida aqui para ver o que você está falando aí, para poder ajudar também. Mas eu quero te pedir agora, nesse momento, que você pegue essa live e comece a compartilhar com pessoas aí. o horário hoje está mais tarde. Eu sei que o pessoal que é de outro país nos acompanha, às vezes pode ajudar esse horário aqui porque já estão mais tranquilos por casa. E você que está aqui no Brasil, talvez está na correria saindo do trabalho, organizando, mas enfim, esteja aí compartilhando, esteja colocando para mais pessoas aí, porque nós vamos falar de um assunto muito importante. então eu vou compartilhar aqui também enquanto você faz isso e faça com muitas pessoas. Não se limite aí, faça o máximo que você consegue e vamos estar trazendo esse povo para cá para ouvir coisas preciosas. Certo? Ok, já enviei aqui para uns mais de 20 pessoas, eu acredito. Então vai compartilhando aí. portais, queridos, estamos com 50 pessoas agora aqui, então as lives são sempre, talvez o horário, não favoreça muito, nossas lives são sempre para ser 1.200 pessoas, então trabalha aí, chama o povo, vem para cá. Toda segunda, quarta e sexta nós falamos, fizemos live aqui e às vezes também fazemos no sábado, no Shabat, a live do Shabat e no domingo. Quando nós não conseguimos, a Curitiba está conectada, isso aí. Às vezes nós não conseguimos fazê-lo, então, no final de semana. Nós vamos estar aí com vocês, ensinando na Palavra de Deus e assuntos preciosos, que não são comuns, mas são importantes para que você cresça no conhecimento de Deus. Eu estava falando aqui, ó Paris, pessoal do Paris aí, eu já vi pessoal do Japão aí também, então fique, Fortaleza, vai dizendo onde você é aí, querido, vai interagindo conosco. Eu estava falando aqui, quem viveu o cristianismo na década de 80, principalmente, se você é mais novinho aí, talvez não vá lembrar disso, Estados Unidos, pessoal dos Estados Unidos aí, aqui, ó. Então, olha só, mais pessoas dos Estados Unidos, Orlando, Flórida, sejam bem-vindos, pessoal, para ver como a palavra profética é poderosa, né? Eu recebi uma palavra, até então, tinha bastante pessoas da Europa, da África, que me seguiam aqui. São 18 países, né? Que nos assistem, que estão conectados conosco. Então, por enquanto, 18 países. E o que acontecia? Eu recebi uma palavra profética esses tempos aí, há uns três meses atrás, que Deus estava abrindo a porta dos Estados Unidos, para o nosso ministério e para a nossa comunicação. É uma palavra muito profunda. E a partir dali, começou a cada vez vir mais pessoas. Então, tem muita gente conectada conosco nos Estados Unidos. Inclusive, tem gente vindo dos Estados Unidos para cá, no final do ano, para participar conosco, no início do ano, perdão, para participar conosco presencialmente aqui. Então, olha só, quando Deus alinha você numa palavra profética, se mova nela, porque vai acontecer na tua direção. Saiba disso. Então, queridos, olha só. Na década de 80, falavam muito sobre a era de aquário que ia entrar, né? E a era de peixe que se vivia. A partir do ano 2000, isso aconteceu. O que mudou? Preste atenção nisso. O mundo espiritual mudou a partir do ano 2000. Se você é um estudioso, você vai saber a respeito disso. e o que mudou? No contexto espiritual, quando a gente vive preso numa religiosidade, não muda nada. Tudo do mesmo jeito, porque a religião nos leva a fazer a vida inteira as mesmas coisas, praticar as mesmas coisas e ter sempre os mesmos resultados. Entendeu por que a gente não pode ser religioso? Porque a religião te leva a fazer sempre as mesmas coisas, repetir sempre as mesmas coisas e ter sempre os mesmos resultados. A religião é paradoxal, ela é contrária ao que a palavra de Deus ensina. Porque a religião é uma tentativa humana de conectar com Deus. Está entendendo isso? Religião é uma tentativa humana de conectar com Deus. Religare, vem do latim religare, o homem tentando religar com Deus alguma coisa. Só que eu deixo dizer para você, não foi o homem que religou nada com Deus. Foi Deus que conectou. Desde o pecado de Adão, ele disse, Adão, onde estás? Ele está dizendo, para onde você foi que eu não sinto mais você em mim nem eu em você. E aí ele começa, a primeira manifestação da graça aconteceu no Éden quando Deus procura o homem. Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e não entre Deus e nós. A Bíblia também fala que ele nos procurou ainda que ele nos encontrou quando eram os seus inimigos. E é assim ele nos amou quando eram os inimigos dele. Então, olha só que maravilha isso de você compreender. Então, a religiosidade nos faz através de ritos e protocolos que vamos, nem é protocolos a palavra. Tem uma palavra liturgia, através de liturgias repetir sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Entretanto, esses resultados não virão. Então, quando Deus fala que nós temos que andar em novidade de vida é andar nele. A novidade de vida, então, está falando a respeito daquilo que nós somos, daquilo que nós nos tornamos em Yeshua e não daquilo que você busca pelo teu próprio esforço é fazer. Certo? Então, no ano 2000 mudou um sentido na questão espiritual entrou a era de aquário. O que mudou no mundo espiritual? O sistema de ataque maligno. Certo? A partir do ano 2000, que foi esse período que entrou a era de aquários, se abriu dimensões espirituais aonde agora não mais a possessão maligna, a perturbação demoníaca será a ênfase principal do mundo espiritual. Não estou dizendo que diminuiu, eu estou dizendo que aumentou, entendeu? Até então, o poder da manifestação maligna na vida das pessoas era possessão demoníaca. Você está comigo aí? Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Estou falando aí sobre portais hoje. Só que a partir do ano 2000, além disso, se abriu camadas no universo. Vamos falar assim, vou falar bem simplório aqui para você porque não dá tempo. Certo? Então, abriu esses lugares, essas dimensões, esses portais. E aí, agora, os tronos malignos começaram a liberar suas frequências sobre a vida humana. e através dos altares que as pessoas têm e dos portais que esses altares abrem, começaram a conectar na mente. Então, para você que não sabe, opressão é as forças malignas do lado de fora tentando entrar. Endemoniamento, endemoniado, apesar de que essa expressão é usada de outras formas também, mas o correto seria endemoniado é o maligno atingindo a sua mente. Certo? E a possessão maligna é o espírito maligno no corpo de uma pessoa. Claro isso? Ok? Então, se você compreendeu isso, a partir do ano 2000, eu vou colocar aqui porque o pessoal está perguntando. portais. Estamos falando sobre portais, né? Baseado no livro Segredos Portais. Então, a partir desse momento, queridos, os tronos malignos começaram a liberar suas frequências e afetar a mentalidade. Por isso, e desde sempre eles afetaram a mentalidade. Mas a partir desse período, da entrada desse novo ciclo, intensificou esse tipo de pensamento. E aqui eu vou falar para vocês sobre algumas dimensões espirituais que as pessoas desconhecem. Escuta aí. Dimensões espirituais que as pessoas desconhecem. por exemplo, sobre os vales. A Bíblia fala muito em vales. Eu tenho uma lista enorme de vales. Eu vou falar alguns aqui. Eu vou falar, acho que um, dois, três, quatro. Vou falar sobre quatro hoje para você. Certo? Então, olha só. Vale de Moloch, eu vou falar. Vou falar sobre o vale dos chacais. Vou falar sobre o vale dos dragões. E sobre o vale da sombra da morte. Amém? Então, você precisa entender isso. O que são esses vales? A partir do momento, então, que essa mudança de ciclo na história aconteceu, os tronos começaram... O pessoal está falando que minha voz está mudando aí, pessoal. Acho que é um problema comigo aí do Instagram. Tem tido bastante problemas com todo mundo que tem se queixado disso. A voz distorce e fica bem lento, né? Em várias lives isso está acontecendo. Para mim, não acontece nada. E o interessante é que na gravação, depois, não é a conexão. A conexão está top aqui, está cheia. Estou num 500 mega aqui e certinho. não tem como travar, né? Então, é mesmo do aplicativo, porque muitas pessoas falam que está acontecendo isso aí. E aí, na hora que você libera a gravação, está tudo normal. Então, é um problema do aplicativo aqui, da plataforma, e não um problema da nossa conexão. Certo? Então, tenta se concentrar aí. E esse dia, alguém até brincou, pastor, o senhor está mudando de voz. Fica tranquilo que eu não estou com o acesso. Eu estou falando de coisa espiritual, mas estou legal aqui. Estou em Jesus, estou firme, não se preocupe. Se a voz mudar aí para ti, é interferência, não é possessão. Vamos embora? Podemos continuar, então, aqui? Desculpa as piadas aí, mas tem que descontrair mesmo, porque tem um momento aí que fica difícil. eu vou continuar, então, aqui, para que nós possamos vencer aí o nosso tempo. Então, quando eu falo que há vales que aprisionam você, se você não entende de portais, você não vai conseguir compreender. então, os tronos, eles estão muito mais, talvez você não saiba o que são os tronos, mas o apóstolo Paulo fala que tem tronos, domínios, principados, potestades e espíritos malignos. são níveis hierárquicos no mundo espiritual. Os tronos, eles ocupam planetas e eles são adorados por nomes de planetas, que são os deuses da mitologia que você estudou. então, todos eles, eles regem lua, sol e os planetas regem a humanidade, inclusive, sobre o zodíaco por signos e tudo mais. Quem estuda o esoterismo sabe sobre isso. Entretanto, nós, que estamos em Yeshua, nós não nos orientamos pelo zodíaco, mesmo que J32 fala que foi Deus quem criou o zodíaco. Deus criou o zodíaco, mas os caídos, os anjos caídos, corromperam. Entretanto, nós nos orientamos pela palavra de Deus, que trouxe um sentido de restauração. Por isso que é importante saber sobre portais, porque tudo que Satanás deturpou, ele não criou, porque ele não tem poder criativo algum. Certo? Quase caiu aqui o meu... A coisa está puxada aqui, queridos. Um pouquinho. Está caindo aqui até o meu suporte. Azequim, firme aqui, tudo bem aí? Ok, comecei a descer, desci assim devagarinho, estava caindo o meu suporte. Certo? Vamos andar. Olha só, esses dias alguém na internet, por aqui mesmo, assim, da onde que o senhor tira essas coisas? Ensina a Bíblia, para de falar das coisas do diabo. Não, queridos. O código do diabo tem você na cabeça com esse comentário, porque você não sabe nada de estratégia. Quem não conhece, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Não fui eu que falei isso, foi o próprio Deus. Então, você precisa entender as coisas. Se você desconhece os portais, você nunca vai entender os acessos. E olha só, para nós pararmos de bater papo aqui, eu vou ler para você Salmo 24, 7. Se alguém quiser anotar, pode anotar. Salmo 24, 7, diz assim, Levantais, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. E enterará o rei da glória. Alguém esse dia não tem portais na Bíblia. Ele diz assim, é que tu não lê Bíblia. Por isso que tu não sabe os portais. Se tu lê esse Bíblio, ele não falava bobagem. Então, portais são acessos. Vamos para mais um aqui? Eu acho que esse aqui tem autoridade. Aqui é um salmista falando, inspirado pelo Espírito de Deus. Mas esse de baixo aqui, acho que talvez você conheça. conheça. E disse-lhe, Na verdade, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus falando, queridos, João 1, 51, céu aberto são portais. João 1, 51, anota aí, são portais. E esse portal que está acontecendo aqui, Jacó também viu. Então Jacó sonhou e viu uma escada que ia da terra até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Para quem não sabe, essa escada é a cadeia de DNA. Ela era uma escada nesse sentido, igual a cadeia de DNA. Não é Gênesis 28, 12. Certo? Para você entender um pouquinho mais sobre portais aí. Para não dizer que não está na Bíblia. E daí você vai dizer, mas isso aí não fala nada em portal, calma, querido. Gênesis 28, 16 e 17. Vai dizer assim, de fato o Senhor Deus está nesse lugar e eu não sabia disso. Esse lugar é temível, diz aqui Jacó. É a casa de Deus. É a porta do céu. Está escrito aqui, querido. Daí você começa a ver portais dimensionais e agora todo, até mesmo em filmes, todo um apelo para isso, né? Queridos, o mundo espiritual, assim como o mundo de Exua, tem seus profetas e ele diz que não revelará nada, não fará nada na terra sem revelar o seu Deus. seus profetas, o mundo, essa é uma lei espiritual. O próprio maligno não pode fazer nada sem antes anunciar. Mas sabe como é que ele anuncia? Ele anuncia através de filme, através de histórias, através de um monte de coisa. E daí ele prepara a sua mente. Essa semana eu recebi de uma discípula aí, online, ela me mandou que agora já estão fazendo a inteligência artificial, já está fazendo holograma e projetando no ar portais abertos e eram monstros saindo. você pode ver isso. Então, você precisa estudar um pouquinho mais. Tem dificuldade de fazer isso sozinho? Não tem problema. Ninguém está te julgando aqui por não ter o acesso ao conhecimento. Mas também não critique aquilo que você não conhece e não seja preguiçoso em aprender. Vem estudar conosco. Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém, estou aqui para desatar o povo de Deus num chamado que ele me deu, que é trazer essas coisas à tona para o mundo espiritual para preparar um povo bem disposto para a volta de Yeshua. Lucas 1,17. E se não houver essa preparação do povo bem disposto, não vai acontecer. Podemos continuar? Queridos, você que está ouvindo aí com a voz distorcida em algum momento, fica em paz. Não sou eu nem minha internet. É o aplicativo que está com problema acontecendo isso aí direto. Olha só, Salmo 100, verso 4. Anota aí. Salmo 100, verso 4. Hoje eu vou dar só a Bíblia para ti aqui. Onde está escrito que Deus criou o Zodíaco? Jó 32, se não me falem a memória. Se não estiver em 32, leia todo o Jó que tu vai achar. Nem sempre eu lembro aqui de todos os versículos de 4. Deus falando, por acaso não fui eu que criei o Zodíaco? Ele diz bem assim. Tá? Salmo, mas só procurar, você pode procurar aí mesmo na internet. Zodíaco, Deus criou o Zodíaco, coloca assim. Jó 38, eu falei 32? Se alguém colocou 38, deve estar certo ali. Passou a Vanessa, muito obrigado. Certo? Vamos seguir aqui? Queridos, vai mandando aí, dá tempo ainda, eu estou falando só de alguns versículos, vai ficar gravado, mas por favor, divulgue isso aqui porque o povo de Deus tem que acordar e saber. Vamos lá então, Salmo 100, verso 4, vai dizer assim, Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração, exaltai e bendizei o seu nome. E você vai dizer, não, isso era do templo, contexto histórico que está acontecendo lá. Não, queridos, é mais do que isso. Aí fala, para entrarmos diante do trono dele com ousadia, lá em Hebreus. Está falando de portais. Certo? Vamos para outro aqui. Eu sou aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Opa, se ele tem chave é porque tem porta, querido. Ah, eu pulei um versículo. Desculpe, deixa eu voltar aqui. Depois eu leio esse de novo. Mateus 16, 18. Anota aí. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então existem portas do inferno, querido. Não pense que é uma porta normal assim, certo? Mas ele está falando os portais de acesso das dimensões infernais não vão prevalecer contra a igreja. porque eu vou te mostrar daqui a pouco que existem portais dimensionais e que uma casa inteira pode entrar numa dimensão infernal. Ai, pastor, que linguagem mais esotérica. Não, isso não é esotérico, querido. Isso é Bíblia. O esoterismo não é mais Bíblia do que você por isso que você não sabe nada. E aí fica achando, entrando em crise aí achando que ai, não, vamos ficar só naquilo que a Bíblia diz, só aquilo que a religião está falando. A Bíblia diz exatamente isso. Sabe qual é o grande problema da igreja? É que a igreja não leu o Antigo Testamento. Ó, alguém já entrou no Vado de Moloque. Aqui eu já fiz libertação no Vado de Moloque também. E é terrível ver uma pessoa sendo liberta. Terrível no aspecto assim de assombroso, tá? Ver alguém sendo liberto nisso. Olha aí quem Thaís eu faço resgate de crianças nesse Vado de Moloque eu também. E essas crianças daqui a pouco a gente vai dar uma faladinha sobre isso. Fica por aí Thaísa. É Thaísa, né? Thaísa Albuquerque. Olha aí já fala aí Thaís o que que você o que que você faz? Você é é pastora o que que é? Continuando aqui então se tem as portas do inferno vão prevalecer daí ele fala eu sou aquele que vive tive morte e esse que estou vivo por toda a eternidade possua chaves da morte e do inferno. Tá? Já tô falando sobre libertação dimensional, queridos só tô dando base bíblica porque minha palavra não basta eu tenho que trazer a palavra do Senhor né? Se não tiver a palavra aqui a minha palavra fica simplesmente equada ao vento porque até o mundo espiritual atende a palavra de Deus os anjos obedecem a palavra de Deus por isso que o apóstolo Paulo fala a palavra esteja na tua boca e no teu coração a Torá tem que estar no coração e na boca porque se tiver só no coração e não falar daí ele diz essa é a palavra da fé que pregamos uma palavra que esteja na boca e no coração e olha só o que que ele diz presta atenção igreja do Senhor que está por aqui eu te darei as chaves do reino dos céus tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus então querido se tem uma chave que o Senhor entregue para tua mão existem portais e as chaves dos portais estão na sua mão ok? e aí aqui eu não vou entrar nos horários dos portais nesse momento porque eu não quero ficar muito tempo aqui para não cansar vocês daqui a pouco base bíblica para pastora base bíblica para pastora não é o assunto de hoje tá? não vou dar base bíblica para pastora tá? mas me dá uma base bíblica para pastora primeiro quem perguntou aí da base bíblica para pastora me dá uma base bíblica para pastora e daí me avisa por favor me manda no privado porque até hoje não achei e não adianta citar Jesus dizendo eu sou o bom pastor tá? o bom pastor da vida pelas suas ovelhas então me mostra algum pastor que deu vida aí para ouvir depois nós continuamos conversando tá? então vamos começar a expulsar todo esse espírito de religiosidade queridos vamos parar com isso então assim o problema é que você foi muitas pessoas aqui não estou xingando ninguém mas só estou te falando uma real aqui as pessoas foram a vida inteira voltou? alguém me negou aqui? quem não entra pela porta é ladrão salteador tá? isso aí sabe o que que é? sabe que porta é essa aí? isso é um portal o versículo que foi citado ali quem não entra pela porta é ladrão salteador voltou? tá tudo bem? tá tudo certo aí? me ligaram aqui daí travou tudo ok sigamos então olha só entendemos então que o senhor fala a respeito o próprio senhor Jesus fala sobre as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja conhecer sobre os portais dimensionais queridos é você entender algumas coisas espirituais muito profundas olha só eu vou começar aqui falando sobre assombração tá? você vai olhar pra mim vai achar que eu sou doido né? base bíblica pastor base bíblica é bem fácil né? eu não tô com ela aqui mas procura aí onde é que tá escrito que Jesus estava andando sobre as águas eu lembro do lugar não lembro a referência e daí o pessoal disse é os discípulos acharam que era um fantasma e Jesus disse não temam sou eu então tem bem claro na bíblia que os próprios discípulos de Jesus acharam que era um fantasma então se os discípulos de Jesus acharam que era um fantasma essa ideia de phantom que phantom é uma palavra que quer dizer uma projeção são coisas que existem tá? ainda estão avisando queridos eu vou avisar mais uma vez aqui a voz tá mudando por causa do não é internet é por causa do aplicativo tem várias queixas sobre isso tá? mas só pra avisar você o que que é então essa questão tô falando aqui do fantasma olha só quando há um aprisionamento queridos Mateus 14 que fala a respeito de que os discípulos gritaram achando que Jesus era um fantasma e ficaram com medo porque ele vinha andando sobre as águas então olha só um fantasma é uma projeção onde um fato por exemplo era muito comum acontecer num período de guerras aqui no nosso Brasil de conquistas pegarem escravos enterrarem tesouros e colocarem fazer uma consagração tá? e nessa consagração matarem uma pessoa pra vigiar o tesouro que foi escondido quando essa consagração existe e não dá até não explicar todos os processos o que que acontece é a projeção é a projeção dessa alma que foi feita um cativeiro pra ela um sacrifício de cativeiro ela vai ficar rondando aquele lugar você pode perceber não pensa nos filmes de terror que você assistiu aí na sua vida pensa no princípio você vai ver que uma assombração em determinado lugar ela sempre tem um movimento vamos dizer que alguém você chega perto do lugar e tem assombração alguém chega e move a mão nessa direção e chega perto de você todas as vezes que chegar ali vai acontecer a mesma coisa vai mover a mão e chega perto de você tem vários 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 cenários que ficam gravados nesse aprisionamento dimensional do phantom da projeção de uma alma que foi feito esse sacrifício eu fui chamado pra uma libertação aqui no Rio Grande do Sul aonde havia uma trilha do tempo da guerra dos farracos dentro de uma fazenda e essa trilha era houve muito derramamento de sangue e à noite se ouvia o barulho dos cavalos das carroças dos tiros e dos gritos das pessoas que morreram naquele lugar e você vai dizer assim não existe isso pastor existe existe e a pessoa que estava lá estava ficando perturbada por essas situações então daí nós fomos lá e organizamos esse processo de libertação aí entra uma questão que está na Bíblia mas o povo não estuda sobre remissão da terra que a maioria do pessoal não faz não entende nada sobre isso sobre libertação e aplicação do sangue de Jesus nessas situações aí o pessoal diz assim é é ah mas isso já é já já foi resolvido na cruz não querido para não usa essa frase que tudo isso foi resolvido na cruz a cruz te deu acesso para as resoluções anota isso a cruz me deu acesso para as resoluções do mundo espiritual e me deu salvação em Cristo Jesus amém a cruz me deu salvação em Cristo Jesus e acesso nas dimensões espirituais para em Cristo vencer todas as coisas é isso que a cruz fez então para de jogar na cruz o que não aconteceu porque se você ficar com essa 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 ladainha religiosa de que a cruz já resolveu tudo então por que que você prega o evangelho criatura ah não é que Jesus mandou pregar o evangelho mas ele mandou libertar os cativos mandou curar os enfermos ressuscitar os mortos e por que que a igreja não faz se foi tudo na cruz por que que não acontece automaticamente tudo não precisa nem pregar o evangelho queridos você está entendendo o que que a religião faz com a cabeça de um crente lesa ele de pensar no básico da fé então depois fica aqui me escrevendo coisa ainda aí né porque nunca pensou olha aí a cruz é o acesso para as resoluções nas dimensões celestiais pronto e salvação para a sua vida é isso que acesso tem uma música em inglês que eu em português ela diz assim pois eu sei Deus me salvou sua graça nunca falhou o caminho já se abriu para mim chegou a salvação que caminho que se abriu queridos que caminho que se abriu o caminho que se abriu foi aquele que foi fechado por causa do pecado lembra que dois anjos fecharam lá o acesso ao éden alguém perguntou aí doença Deus levou nossas enfermidades na cruz todas e por que que nós não somos curados porque nós não sabemos aplicar isso então é muito profundo aqui queridos mas vamos voltar aqui senão eu começo a pregar outras coisas então você está entendendo o que que você tem em Cristo Jesus os portais então eu estava falando aqui sobre os aprisionamentos aprisionamentos espirituais de fantasmas então eu vou falar aqui para você não sai dizendo agora o pastor Agnaldo falou que existe assombração se cuida cuidado não estou te explicando o que o humano espiritual faz só que ali não é a alma da pessoa que fica ali é uma é uma projeção é como se fosse uma gravação de um momento de angústia certo a pessoa não está ali ela se projeta é que para falar isso você tem que entender muito sobre sobre como é que funciona a frequência vibração energia todas essas coisas aí que o crente se limita a estudar porque ele teme que estudando isso ele vá para o inferno então não é é uma projeção da alma uma projeção projeção dimensional exatamente isso ele não está ali está ali um phantom estuda pergunte o que é phantom lá certo então o que que acontece se um lugar uma pessoa pode ficar presa num lugar existem dimensões olha o que acontece consagrações então física quântica alguém falando aí então olha só a ciência estuda isso a bíblia explicou muito tempo atrás só que a gente não sabia dessas coisas então quando uma uma casa por exemplo é consagrado num lugar e queridos isso é tão sério que quanto mais legalidade você dá mais invocação você dá você tem eu falo uma frase que muitos não entendem vou repetir ela o céu o céu não é um lugar para onde você vai tira da tua cabeça essa ideia de que você vai pro céu o céu não é um lugar para onde você vai é uma dimensão aonde você está ah pastor que bobagem agora sim eu vi que o senhor é o herege é então leia a bíblia do herege que está lá em Efésios 1 3 que diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais na região celestial em Cristo Jesus está ouvindo isso? em Cristo Jesus ele nos abençoou aonde que estão nossas bênçãos nas regiões celestiais uma dimensão queridos e depois no Efésios 2 6 vai dizer e nos colocou assentado nas regiões celestiais juntamente com ele nas regiões celestiais então o céu não é um lugar para onde eu vou é uma dimensão aonde eu estou ou eu estou em Cristo pega a referência alguém anota aí por favor Efésios 1 3 Efésios 2 6 e Colossensos 3 1 tem 3 3 provas tudo é selado confirmado por 2 ou 3 testemunhas na palavra eu posso fazer uma doutrina se eu quiser escrever isso aonde eu estou eu posso também esteja acho que alguém perguntou se isso é zorrar não isso não é zorrar isso é Bíblia tá se você está em Cristo você está na dimensão onde ele está certo você entrou por um portal o que que Jesus disse eu sou a porta ele é o portal todo mundo comigo aí estão entendendo bem então olha só esses aprisionamentos Colossensos capítulo 3 verso 1 esses aprisionamentos que acontecem no mundo espiritual eles cativam pessoas aqui na terra por isso que as vezes as pessoas não conseguem entender Ana Mendes Ferrell escreveu um livro há tempo atrás chamado ah esqueci o nome agora do livro mas fala sobre cativeiros tá eu li esse livro já há um tempo atrás mas tem muito mais coisas além daquilo que ela já explicou certo que o Senhor vai nos revelando através da sua palavra então olha só existem algumas dimensões então que aprisionam pessoas vamos lá vou falar sobre vales aqui a Bíblia fala sobre o vale o monóquio vou deixar por último tá nós estamos em uma imersão uma masterclass que vamos ter no dia 28 que nós vamos falar sobre bastardia espiritual e um resgate do primogênito então se você não se inscreveu se você não viu sobre isso aí se inscreva venha estudar venha aprender invista no teu conhecimento compre a Bíblia diz a sabedoria como ouro certo ah pastor então quer dizer que vai ter que ser pago mas claro que é pago ou você fez tua faculdade de graça ah talvez até fez né porque há um povo que gosta de tudo de graça né mas as minhas eu paguei todas fiz três e um mestrado tudo aqui ó com meu investimento porque quem paga tem governo sobre o que recebe certo então precisamos estar atualizados aqui no pensamento olha só primeiro vale queridos que eu vou falar com vocês aqui é o vale dos chacais chama no direct quem quer fazer o curso aí chama no direct depois olha só vamos prestar atenção aqui pra nós terminar nossa porque essa aqui eu tô derramando conhecimento que eu duvido que você encontre na internet aí tá você não vai encontrar pode dar google procurando se você quiser não vão falar isso aí que eu tô falando pra você tá porque isso aqui eu não adquiri lendo gibi né nem ficando no celular isso aqui é tempo aqui não é cenário isso aqui é real tudo isso aqui é real tá mas ali no lado também tem o talmud tem todas toda a torá aqui no lado a torá que eu ensino toda manhã tá nada aqui é fictício então o que que é o vale dos chacais queridos tá lá em jeremias 9 e 11 olha só e farei de Jerusalém um montão um montão de pedra morada de chacais uma cidade de judá farei assolação de sorte que não haja habitantes pessoas às vezes são aprisionadas nesse vale chamado vale dos chacais certo e esse vale dos chacais esse lugar é um lugar de escuridão é um lugar de trevas é um lugar de isolamento certo algumas pessoas estão tão deprimidas estão tão profundas nesses cativeiros porque esses vales também podem ser chamados de cativeiros porque são lugares de aprisionamento certo então esse vale dos chacais ele faz com que não haja habitação nenhuma um lugar de solidão terrível e que se manifesta na vida das pessoas escute dimensões infernais se manifestam no ambiente natural onde estamos assim como agora escuta isso isso é bíblia assim como nós não vamos ir para o céu nós já estamos lá porque Jesus assim falou eu já te dei as referências as dimensões infernais não precisa esperar a morte para desfrutá-las certo qual é que é a missão de satanás roubar matar e destruir roubar matar e destruir certo sei que alguém pode olhar e dizer assim mas isso não está falando só de satanás está falando do mercenário mas o mercenário é inspirado por satanás servo de satanás então é o próprio satanás o mercenário é um instrumento de satanás para matar roubar e destruir certo então é um cativeiro onde a pessoa é colocada lá dentro alguém perguntou se é prisão de alma sim é um lugar onde a alma fica cativa certo por que que eu falo quem estuda comigo levítico de manhã hoje de manhã foi uma pancada porque nós estudamos a respeito da alimentação mais um pouquinho e não eu falando a bíblia falando Deus disse assim não coma falando na linguagem para você entender Deus falou claramente assim na sua palavra não coma o que eu tornei o que eu disse que é imundo para que sua alma não seja comprometida quem come aquilo que Deus disse que é imundo está dando lugar para que a alma seja atacada pelas coisas infernais então o que você vê pode te levar para aprisionamento o que você ouve o que você cheira o que você come os sentidos e o apóstolo Paulo fala o apóstolo Paulo a depressão é um lugar de chacais alguém já está falando ali é um lugar de solidão profunda e tem níveis tu vai passando um vale para outro porque a bíblia fala que um abismo chama outro abismo certo o que é imundo tem uma lista lá ai meu Deus agora me fugiu é levítico 11 ou levítico 23 não 23 eu não cheguei lá então é levítico 11 levítico 11 se não me falem a memória que tem a lista dos alimentos impuros ai alguém vai dizer pronto vai viver o velho testamento esse pastor ai eu sabia é judaizante prefiro que me chamem de judaizante porque eu não sou mas que me chamem de grego romano porque esse eu não sou mesmo meu Jesus falou no capítulo 4 de João vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus ponto tem várias coisas lá que você precisa é abdicar e Deus diz assim cuidado se você fizer isso a tua alma vai ser atacada não coma isso para que a tua alma não seja atacada certo? e aí quando os aprisionamentos da alma acontecem essa morada de chacaz é um dos alis é um cativeiro tá? nós não vamos não isso aqui não é um seminário é uma live tá? eu só vou te lançar aqui pra fazer você pensar olha aí Alisson que fala Alisson gostei um dos maiores ardiz do inimigo foi enganar o povo dividindo o antigo e novo testamento arquitetura de satanás porque não existe antigo e novo no aspecto de visão mas no aspecto de mudança voltou? me diga aí se voltou agora sim agora é minha internet avisou aqui quando dá internet o tempo tá muito instável aqui de novo tá se armando pra chuva então quando voltou você me avisa sim voltou? ok então olha só segundo vale pra nós encerrarmos aqui é muito gostoso conversar com vocês outro vale vale dos dragões como é que é pastor? tem dragões na Bíblia? deixa eu só deixa eu só falar uma coisa aqui contigo deixa eu só olha um livrinho aqui decifrando a criação da vida os dinossauros e a Bíblia tá Rabino e Iosef Biton oh os portais do Aleph Beite hebraico Bereshit a cena da origem decifrando a criação olha aí só vou mostrar alguns divinos aqui pra você habitat humano paraíso criado estudos antropologia bíblica e assim vamos indo tem mais aqui iniciação automúrdia a chegada restante tá no outro lado aqui aí eu vou ficar totalmente de costa pra você tem no outro lado mais livros ali atrás da cadeira então você precisa estudar alguma coisa pra poder ter base né e principalmente a Torá certo então se falamos aqui dos alas dos dragões salmo 4419 anota aí vou deixar salvo assim depois vai pra outra plataforma lá no Youtube se você não nos segue lá pode seguir se inscreve no canal e também seja membro do nosso canal e aprenda muita coisa olha só vale dos dragões salmo 4419 ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte vale dos dragões então existe um vale de dragões meu Deus pastor então existem dragões você acha da onde que esse povo tira essas ideias esses filmes e essas coisas tem um dragão que inspira ou você nunca leu que existia uma serpente no Éden que vira dragão no Apocalipse e sabe por que que ela vira dragão? de tanto ela se alimentar do pó da terra que é o homem caído ou o homem que vive no pecado alguém perguntou ali não sou primogênita deveria fazer curso dia 28 faça porque não é só sobre primogênita sobre bastardia também e entendendo tá às vezes a pessoa pergunta mas a mulher pode ser primogênita só respondendo a pergunta aqui e vamos para o último vale se não nasceu o homem na casa a mulher primeira que nasce é primogênita isso é óbvio se nasceu o homem na casa o primogênito é o primeiro homem que nasce se nasceu algum primogênito seja menino ou seja menina e faleceu o próximo se torna o primogênito porque o primogênito não é só uma ordem de nascimento é um princípio espiritual de legalidade nessa terra que Deus dá e agora fique surpreendido surpreendido sobre isso primogenitura também se compra e se vende quem despreza primogenitura e não dá bola para as coisas de Deus está deixando um legado poderoso espiritual sobre a terra que vai morrer com ele e ninguém vai exufruir do que Deus entrega lembra dos talentos não o talento é mais no lado financeiro mas só de alguém que não soube aproveitar aquilo que recebeu para você ter uma analogia e digo assim se quem é filho do meio e a irmã mais velha aqui você é o primogênito espiritualmente falando nas coisas de Deus então façam a inscrição e estudem lá vocês vão aprender sobre bastardia bastardia espiritual todo filho nascido fora da aliança querido ah meus pais eram crentes mas engravidaram antes de casar mas depois casaram agitaram pediram perdão então Jesus glória a Deus tá e o pecado da concepção fora da aliança quem resolve aí entra o próximo eu nem vou falar sobre o vale da sombra da morte tá vou falar assim salmo 23 você conhece lá verso 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte então é um vale também de sombra e morte uma dimensão infernal que a pessoa pode entrar através de portais ser engolidos através de portais mas como que esses portais a gente entra sem se nós não invocamos não precisa ter sido você por isso que eu ensino sobre portais pode ter sido a geração passada um portal enquanto que a maldição hereditária vai até a quarta geração um portal ela é um memorial pode ser eternizado enquanto você não destruir da onde isso pastor? dá uma referência bíblica leia Gideão Deus disse pra ele antes de você libertar Israel vai lá e destrói os altares do teu pai e corta a xerá que está no lado deles sabe quem é a xerá? essa arvorezinha que muita gente está levantando em casa que não tem nada a ver com o nosso senhor mas tem gente colocando aí ó alguém achei que era primogênito por ter nascido primeiro mas tem um irmão que vem depois tem um irmão que vem depois ele é primogênito mas aí ele é vivo ele está no senhor ele valoriza isso ele entende então precisamos organizar tem muita coisa que não foi falado queridos e nós precisamos falar a verdade xalom apóstolo a Elza querida lá de São Paulo posso chamar assim uma discípula nossa que Deus tem nos dado agregado junto conosco então assim ó vai lá pessoal aí que já identificou o que é a bastardia se inscreve lá queridos eu vou dar uma masterclass sobre isso e não é não não pense que ó querido quando você se inscrever lá e você ver o valor que é da inscrição só por causa do meu tempo do meu investimento da minha equipe eu tenho uma equipe eu tenho uma empresa que trabalha com marketing queridos você vai ver que se você disser que é que é alguma coisa cara que é difícil é uma piada eu vou dizer pra você então fica aí do jeito que você está e não precisa fazer nada não quero nenhum nenhuma pessoa obrigada a se sentir lesada se não me falha a memória minha equipe pode confirmar aqui a masterclass que eu vou falar sobre bastardia espiritual vou falar sobre é orfandade e vou falar sobre o vale de Moloque né que é terrível isso que toda toda pessoa que que é abortada ela é sequestrada por esse espírito maligno e toda pessoa que é consagrada ela não consegue prosperar então você precisa aprender muito sobre isso queridos então esse vale de Moloque aqui é o vale de Rinon certo? então os cultos da Moloque ocorriam em geral no vale de Rinon esse é um lugar que recebia vários apelidos na época vale dos gritos vale da morte vale da matança entre outros assiste aí uns dois três dias atrás sobre Levíticos que eu ensino o que que é o que que é Moloque certo? queridos eu acho que falei todos os vales aí então o que que são portais? são lugares de acesso tanto Deus criou os portais sejam eles para o bem né e ele não criou portais para o mal mas agora escute o mal usa os mesmos portais porque os portais foram criados por Deus por que que eu ensino você a orar nos portais? de três em três horas tem um portal aberto no mundo espiritual anota aí começando às dezoito horas daqui a pouquinho abre um portal começando às dezoito horas de três em três horas tem um portal aberto e sabe como é que nós entramos no portal? pelo sangue de Jesus entrai pelas portas salmos 100 verso 4 com a sonha de graça então nós precisamos aprender isso aí às nove tem outra meia noite tem outra às três da manhã tem outro às seis horas da manhã tem outro às nove horas da manhã tem outro aí meio-dia e quinze horas da tarde certo? tem um livro escrito o segredo dos portais você pode ir na bio e adquirir e tem declarações proféticas nos portais que é uma sequência desse aqui então isso é importante e aí quando nós entramos primeiro você vai ouvir muito a palavra roche roche quer dizer cabeça roche rodesh cabeça do mês que é chamado também na bíblia festa de lua nova há uma interpretação totalmente errônea em Colossenses quando Paulo diz ninguém julgue por causa das festas não está dizendo julgar por não praticar está dizendo ninguém julgue vocês por fazê-las é o contrário a interpretação romana se ensinou errado ninguém julgue por causa das festas de lua nova que essas são sombras das coisas que iam vir então quer dizer que o que era sombra anulou a realidade não você está celebrando algo na dimensão espiritual da realidade que Deus mandou como festas perpétuas então a palavra roche fala em cabeça cabeça fala de pontualidade você talvez não sabe mas olha só meu Deus todo mundo que se atrasa tem uma influência maligna de um espírito atrasam imagina se Deus atrasasse na tua direção apesar de que muitos pensam que Deus se atrasa e é isso é o que eu ensino no tribunal celestial satanás faz de tudo para você pensar que Deus está atrasado Deus não se atrasa é você que ele coloca impedimentos na sua vida para que você não acesse Deus não se atrasa em nada e ele não gosta de atrasa por isso que ele fala cabeça cabeça é estar primeiro por isso que Jesus é a primícia do céu na terra está entendendo isso? primícia aí as pessoas não entendem que é primícia primícia ser o primeiro Jesus é a primícia dos que dormem então quando você entra num portal para orar às 18 horas e você está lá você tem a autoridade de declarar não para o mundo todo porque você não tem esse poder porque existem muitos altares malignos sendo feitos mas agora no nome se toda a igreja orasse nos portais nenhum trabalho ia funcionar no Brasil nenhum trabalho ia funcionar no Brasil nada maligno ia poder descer subir baixar sei lá o que eles fazem lá e daí quando eles escuta isso quando eles não têm a primazia quando eles não têm a primícia no portal porque eles buscam sempre estar nos horários certos você está escutando o que eu estou falando eles sempre buscam seis horas isso eu já conversei com várias pessoas que foram libertas do ocultismo e eles são assim e eles fazem sacrifícios fortes valores altos que são entregues nesses horários para que esses horários tenham acesso para que os espíritos possam vir então se você ora às dezoito horas e aprende tem ali nos livros queridos a questão da informação tudo os segredos portais e declarações proféticas nos portais você vai aprender tudo isso aí e aí se você ora ali você ora pela tua casa pela tua família pela tua vida não queira orar por todo mundo certo não queira orar por todos não e aí porque o o maligno eles sacrificam eles dão ofertas lembrando que sacrifício também é dinheiro dinheiro fala de sangue suor e gordura quando você sacrifica no no portal 18 horas em ponto você quer fazer uma declaração no portal vamos juntos aqui já que estamos na cabeça se você quer eu já oro com você aqui declaração profética para proteger dos homens maus nesse momento das 18 horas as pessoas fazem muita coisa ruim então vamos lá todos odiarão vocês por causa do meu nome contudo nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá é perseverando que vocês obterão a vida tu me esconderás no secreto isso está em lucas 21 17 19 eu não vou ler referência eu vou fazer declaração tá tu me esconderás no secreto da tua presença das intrigas dos homens ocultar-me as em um pavilhão da contenda das línguas esconde-me no secreto do conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade senhor meu Deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem livra-me mil poderão cair ao seu lado dez mil a sua direita mas nada o atingirá guarda-me como a menina do teu olho esconde-me na sombra das suas asas porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por me há sobre uma rocha mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem o senhor é a minha luz a minha salvação de quem terei temor o senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo pois o senhor o seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês e assim com confiança ousemos dizer o senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem aleluia declaração nos portais bíblia bíblia essa aqui está bem versículos tem umas que eu falo na primeira pessoa ainda dá um amém para essa palavra na Espanha 22 sempre lembra algumas pessoas perguntam não tem que se basear por Israel não cada tempo é seu tempo aqui no Brasil 18 horas quem estava lá nas 22 tudo bem nós oramos queridos você está dentro do portal das nove porque cada portal dura mas nós estamos na cabeça de um aqui amém queridos eu espero que você tenha aprendido muita coisa espero que abençoar a tua vida espero que você continue por aqui nos segue se ainda não segue participe lá da outra plataforma se você não não faz ainda vem estudar conosco na Davar Academy hoje à noite se você não faz parte de Tabernáculos Online daqui a pouquinho nós temos culto às 20 horas tem Tabernáculos Online se você coloca aí Igreja Online ou Tabernáculos se não lembrar do nome da igreja coloca aí Igreja Online vem vem estar conosco tá então tem a Davar Academy tem a Igreja Online tem toda manhã seis e meia da manhã nós temos aqui o Devocional e segunda, terça e sexta nós temos as nossas lives uma sobre altar, portal e tribunal celestial então esteja conosco aprenda com isso nosso desejo é abençoar a sua vida algumas pessoas que não compreendem o mundo espiritual as pessoas ficam tem que chamar no direct quem quer participar da Igreja Online que tem um formulário para preencher mas dá tempo é muito rapidinho muito intuitivo e aí nós temos é pela plataforma Meet tá então vem vem conosco então eu estava falando outra coisa até algumas pessoas acham que a gente tem que fazer tudo de graça queridos eu derramo pela graça o que eu recebi de graça e até o que eu não recebi de graça para abençoar a tua vida porque eu sou o libertador dessa nação levantado pelo Senhor para trazer de volta a mentalidade de Sião em você a mente de Cristo estabelecida não o Cristo romano mas o Cristo judeu que diz que a salvação vem do povo dele para que você possa mergulhar na Torá e ter a Torá no coração a Torá no coração é um Espírito Santo agindo o que Davi falou escondia tua palavra no meu coração para não pecar contra ti então se você tiver a Torá no seu coração cumprindo a promessa de Jeremias 31 que ele escreveria não mais em pedras mas no seu coração você vai prosperar esteja conosco em todos os meios gratuitos e invista na sua vida para ter governo sobre o que você aprende quando nós tivermos algum curso nossos cursos são bem acessíveis para que você possa ser abençoado e aprenda algo diferente e que vai mudar a tua vida e a história da tua geração que Deus abençoe você já oramos juntos obrigado por estar junto obrigado pela sua companhia aqui se você quiser estar conosco no culto daqui a pouco estamos juntos novamente um beijo no seu coração xalão xalão